Black Style Informa, dirigiu usando WhatsApp, tá matando mais que é bola! Música nova... DJ Bateia, o DJ do momento. Sai do WhatsApp. Sai do WhatsApp. Sai do WhatsApp. Sai do WhatsApp. Sai do WhatsApp, Poliana. Chegou o verão. Se você não sair, joga o seu celular no chão. Se ele cair no chão, a tela dele racha. Se ele cair no chão... Vem e racha, racha, racha no chão. Racha, racha, racha. Racha, racha, racha do chão. Racha, racha, racha. Racha, racha, racha Racha, racha, racha Racha, piscicol Sai do ar de zap 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 Sai do WhatsApp, Catarina, chegou o verão Se você não sair, joga o teu celular no chão Se ele cair no chão, a tela dele racha Se ele cair no chão, ele racha Racha, racha, 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 racha Sai do WhatsApp Sai do WhatsApp Toda sexta-feira na Dvestbeet